Centro de Teoflotona aí pessoal Centro de Teoflotona Minas Gerais Está acontecendo aqui em Teoflotona Minas Gerais A décima segunda-feira de Garimpeiro Aqui é onde os garimpeiros se reúnem Eles vêm para expor seus trabalhos Seus garimpos, suas pedras preciosas Para todos os seus trabalhos E a gente vai se aproximar ali Para mostrar um pouquinho para vocês Com apoio da Prefeitura Municipal Aqui nós temos vários estandartes De pedras preciosas São cada uma mais lindas que outras Aqui são pedras brutas Pedras variadas Aqui é a Praça Tiradentes Teoflotona Minas Gerais Então esse evento acontece anualmente Esse evento aqui acontece anualmente Não, dia de anos Dia de ano É anualmente, né? É um evento que acontece anualmente A cada ano Então nós fomos privilegiados De estar acontecendo justamente Nesse momento que nós estávamos passando Para quem acompanha o canal Sabe que nós estamos com a viagem Para Belo Horizonte Já estamos retornando para o Pernambuco Passamos aqui em Teoflotone E estava acontecendo esta feira Muito, muito lindo Muito lindo São pedras raríssimas Tem desde a mais comum Mas também desde as mais raras Ó Essas daqui já são trabalhadas Já estão polidas já Olha só Tudo bem? Muito linda Essa aqui é ametista, né? Isso, ametista Águas marinhas Águas marinhas Essa aqui? É o Gringold Gringold, muito lindo Oi, perfeito Ih, gente, ó Muito linda essa A floreta Olha 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 aqui Essas aqui já são Trabalhadinhas, ó Então tem pedras, gente Para todo gosto Todo gosto Devido à pandemia Ficaram uns dois anos aí De forma assim Mais restrita Mas agora Foi liberado E já veio com tudo Então se você tem interesse Em adquirir uma joia verdadeira Este é o lugar Todos os anos acontecem Né? Essa feira É só você procurar na internet Qual vai ser A data do próximo ano E E poder já Se organizar Para vir fazer a sua visita Olha que linda É uma feira que realmente Merece ser divulgada E é impressionante É interessante que são Os próprios garimpeiros Como a feira mesmo já diz É a feira dos garimpos Então aqui é diretamente Da fonte, né? É a feira Aqui não é a feira dos garimpos, né? Sim, sim São os próprios garimpeiros Aqueles que vão lá Que tira com a própria mão Traz pra cá Aqui mesmo, lapida E faz ficar desse jeito aí Natural, muito natural Garimpe de Minas, Bahia Tudo quanto é lugar Muito bem E essa pedra aqui, lindona? Oi? E essa pedra aqui, lindona? Sim, é o cristal príncipe No formato de diamante Toda bem lapidada No formato de diamante Original Muito bem Obrigada, viu? Boas vendas aí Obrigado Gente, olha Olha esses brincos Então, minha gente É isso Como vocês podem ver São vários e vários Estandardes Expondo aí O trabalho dos garimpeiros Então aqui é a Praça Tiradentes Hoje está toda tomada Pela exposição Boa tarde São quantos dias de evento aqui? Terminou no domingo Começou quando? Começou ontem Pronto Do dia 9 a 14 São seis dias, né? Cinco dias Cinco dias de exposição Obrigada, viu? Valeu Olha Tem pedras Pra tudo quanto é gosto Boa tarde Tudo bom? Estamos aqui mostrando As pedras pro pessoal Do canal É, é cristal aí Cristal, né? Cristal bruto Esse aqui, ó Você é o Rafael? Não Rafael, eu sou o Iaric Iaric Gomes Pronto O Iaric Que é o responsável aqui Ele está falando Que esses aqui São os cristais Brutos Lá da Chapada Diamantina Ó Você vê que já é a pedra Que já tem o amarelo dentro Ó Ó Ó Amarelo lindo É Muito linda Parabéns aí pelo evento Muito importante Muito bom Olha aí Olha aí Olha assim, gente Ó Olha aí, amigos motocicletas. Nosso símbolo, o símbolo de igualdade, porque ninguém é melhor do que ninguém, porque por debaixo da pele não existe branco, nem preto, nem rico, nem pobre, todos somos iguais. Iremos no mesmo lugar e para o mesmo lugar iremos. Olha, tudo em pedras preciosas, olha essa ametista. Olha a condição. Olha, tudo em pedras. Olha, tudo em pedras. Olha, tudo em pedras. Ó gente, aqui ó, a caveira feita de quarto de rosa, nosso símbolo. É isso aí minha gente, muito, muito, muito lindo. Tem muito o que mostrar, muito. Machado Vink, ó. Machado de pedra. Olha o Machado Vink, ó, de pedra. É uma verdadeira obra de arte dela. Interessante essa, né? Interessante. Essa é a tomalina, né? E essa aqui é a qual? Mineraldo. Mineraldo. Mineraldo, né? Mineraldo. E aí a gente tá aqui na banquinha aqui do nosso amigo Carlos. E assim como essa, tem várias outras banquinhas também, né? Expondo aqui as suas pedras. E essa é uma exposição, né? É uma feira internacional, onde vem gente de vários países para poder apreciar. São colecionadores, pessoas que colecionam, né? E aí eles vêm para tentar apreciar quanto para comprar essas pedras. É bem interessante isso. Obrigada, viu Carlos? Bom dia, viu? Bom negócio aí para vocês. E aí? É uma exposição. É uma exposição. É isso que eu tomo. É isso que eu tenho que fazer. É isso que eu trabalho aqui. Ai, a mefista, né? Vai. Essa é a mefista, né? A mefista. Essa é a mefista. Essa é uma receita. Olha, né? Olha esse! Olha esse! Minas Gerais Minas Gerais E aqui tem uma língua. E como é que toma para medicina, para remédio? Essa aqui é medicina? É, mas tudo é uma. Mas como é que faz para comer essa medicina? É. É raridade, ó. É difícil a senhora ver isso aqui, ó. Tem muitos anos que eu comprei, ó. Com o salário do Brasil. Então, vamos ver uma daqui que vamos fazer a nossa vida em um lugar. É isso aqui da sua vida. É isso aqui da sua vida. É isso aqui da sua vida. É isso aqui. Isso aqui é carro, vamos, é? Carro. Aí parece com pedra de carvão É porque essa daí ainda está lá Aí a pessoa trabalha e ela fica assim Essa daqui está bruta É bruta Olha só a fase imperial A barraquinha aqui do Tião e o Marcos Olha que lindo, né? Vem a prestigiar também aqui Vai até quando a feira? De sexta Até sexta-feira Um evento espetacular Agora nós vamos entrar na Ave Pedras Preciosas É uma loja onde você vai encontrar Todos os tipos de pedras preciosas Fica na rua Engenheiro Antunes No centro aqui de Teoflantone Olha isso aqui Olha isso aqui Que maravilha Olha Ametistas Esmeraldas Essa aqui São Essa aqui é ametista Essa aqui grande também Essa aqui, ó Esmeraldas Olha aqui, ó Ametista Gente, olha que maravilha Tudo feito de pedras preciosas Ó Quantas obras de arte A coisa mais linda Então se um dia você estiver passando aqui Por Teoflantone Convidamos você a entrar na loja E poder apreciar Essas belezas naturais Ó Minha gente Isso é maravilhoso Olha isso Olha esse jogo de xadrez Que riqueza Olha Aqui, ó Tudo aqui é feito com pedra de arroz Preciosos Preciosos, hein, gente Ó Olha essa coruja aqui Na ametista R$1200 Que lindo Olha Olha ali As pedras As pedras brutas Ó Ó, gente Aqui outra ametista Aqui são as pedras brutas Aqui são as pedras brutas Não é do jeito que elas são Na forma natural Da forma como elas são encontradas na natureza E aqui Aqui, ó Elas já estão lapidadas Já passou pelo processo de lapidação Aqui, ó A ametista Olha Olha que coisa linda Impressionante Olha aqui no balcão, ó E aqui está o nosso amigo Karim Estradeiro Que nos proporcionou A nossa vinda aqui, ó Essa aventura aqui Na exposição de pedras preciosas Aqui de Teoflantoni Ele mora aqui na cidade E está conosco aqui E ele também tem um canal no YouTube, viu, gente Não esqueça de passar lá, não E não esqueça de passar lá E curtir o trabalho dele Gente É cada uma mais linda que a outra Olha Esse aqui é o proprietário aqui Da loja Um dos proprietários Nós queremos parabenizar Pelo belíssimo trabalho Isso aqui não é uma loja de pedras preciosas Isso aqui é uma galeria de obras de arte Porque é impressionante As obras de arte que vocês têm E todas em pedras, né Muito lindo, muito lindo Cada coisinha mais linda que a outra Muito bom mesmo E já vou aproveitar Para comprar a minha pedrinha, né A esmeralda Para a minha formatura Sim, eu vou olhar aqui, ó, gente A esmeralda Se você estiver precisando aí, ó De uma pedra preciosa Para o seu anel de formatura Para o seu anel de formatura Esmeralda Ó Esmeralda Então está aqui, ó Vamos deixar na descrição O contato aqui da loja Caso a pessoa more More em outro estado E deseja adquirir uma dessas pedras Você vira pelos correios? Olha, gente Você pode adquirir Total confiança E ele manda pelos correios Tá? Então é melhor você adquirir, né De um lugar seguro Aqui, como a gente já falou É o lugar das pedras Teofila Antônio É o lugar das pedras Então É a capital mundial Hoje Aqui tem pessoas De vários países Negociando pedras preciosas Inclusive Nós encontramos com várias pessoas Hoje Não é? Olha Essa aí é uma esmeralda Essa aqui é uma vivianita Olha que linda Tem um preço ótimo É isso mesmo Tem um preço ótimo Muito lindo Essa é a morganita lapidada Olha Então vamos lá Vou dar uma olhadinha aqui, gente Ó Então é isso, minha gente Vamos ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Deixe o seu like E se você ainda não é inscrito Não se esqueça de se inscrever E compartilhar Para que outras pessoas Também possam contemplar Essas tão maravilhosas Obras de arte